E aí galera do YouTube, é o Gusto Andrade com mais vídeos no canal, vamos aqui dar continuidade aqui, cada vez mais estou colocando aqui os bonequinhos, deixa eu fazer aqui o inverso, esse aqui ele também tira de longe, é baratinho, esse aqui ó, só que se tiver alguém perto ele se esconde aí e acaba com o meu negócio, é isso, agora ficou complicado, porque no outro só tinha 1, 2, 3, 4, é 1, 2, 3, 4, 5, 6 slots, então eu jogava, eu jogava sem esse atiradorzinho verde aqui, aqui vai ser um pouquinho mais fácil, Pronto, vamos lá né galera, eu não quero isso aqui não, eu sempre vou deixar ali atrás, esse aqui bem atrás mesmo, colocar atrás do, boa, no caso bota ele na frente do verdinho, né, Pronto, ih rapaz, Pô, esse foi de proporcional agora hein, Eu vou comer amigo, muito fraquinho isso aqui, Vamos lá né, Vou colocar aqui, Pô, Pô, Por que que aconteceu esse negócio que eu tenho que liberar, Sinistra, cara, Esse aqui vai me dar trabalho, Vai ter que jogar conforme eu danço aqui, liberar aqui espaço, o bichão não tá vindo Agora eu acho que esse aqui também afeta É, não vai ser Tira aqui isso aqui, beleza, vou colocar aqui Pronto, a fileira de cada Próximo Vou pegar aqui um negócio Vou tirar esse daqui e colocar esse aqui Vou colocar mais um incentivo ali para ele Pronto Colocar ali, coloca aqui Esse aqui vai ser um... Coloca esse daqui Pronto Vai ficar faltando Aqui Fica faltando um negocinho aqui Por que eu coloco isso aqui Beleza Coloca esse daqui Coloca esse daqui Coloca esse daqui Coloca esse daqui Pronto Pronto Coloca esse daqui E agora que vai dar ruim 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 Não vai dar ruim não Beleza Impor que vai acabar Level Coloca somente Hmm Sumiu aqui Sumiu aqui Vamos lá Fala Pela em cima Beleza E aí Qual é a da guarda aqui? Fica preparado. Esse aqui é que vai terminar primeiro. Viu? Pronto. Foi. Vai ser legalzinho. Esse aí eu acho que é o que explode e todo mundo fica congelado. Vai ser legal.